Music Mina, seus cabelos é da hora Seu cordão, violão Meu docinho de coco Tá me deixando louco Você me deixa doido Oh yeah Oh no Meu docinho de coco Music Svary porreta Porque ela é lindia Multimar do que é lindia Vary, Vary, Vilmico Você me deixa doido Tchau Yeah Oh yeah Oh no Eu te amo Eu te amo Eu te amo Espera que tem mais pouquinho Eu te amo Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL